Um dos grandes lançamentos da John Deere para esta Expo Inter é este trator que está aqui atrás de mim, o primeiro produzido no Brasil. É para comemorar os 20 anos de produção aqui no país. Exatamente, a gente trouxe para a Expo Inter o primeiro trator fabricado no Brasil, em Horizontina, onde foi que começou a produção dos tratores nacionais. Como é que foi pensado esse produto especial de comemoração do aniversário? Com muito carinho, a gente trouxe ele para a feira, para a Expo Inter, até para que os clientes possam ver o trator, lembrar desse trator, que hoje já passaram por várias alterações, vários modelos já vieram sendo produzidos além dos 6300, né? E até para todo mundo poder relembrar, todo mundo poder ver o trator que já faz 20 anos, que muitos clientes ainda têm nas suas propriedades, né? E não é só o trator, né? Tem também uma outra linha que é lançamento aqui na Expo Inter, gostaria que o senhor falasse. Com certeza. Então, na Expo Inter a gente está trazendo as nossas pás carregadeiras, né? A concha frontal, a lâmina, bag, né? Então, hoje produzido no Brasil. Nós já tínhamos esse produto, já estávamos trabalhando com ele, porém ainda importado, e agora nós estaremos também produzindo a partir de janeiro no Brasil como nacional. E a linha de colheitadeiras? Na linha de colheitadeiras, nós estamos indo com uma colheitadeira revolucionária, né? Que nós vamos mudar o conceito da colheita no Brasil, a colheitadeira S400. Uma colheitadeira que vai pegar desde o pequeno, médio, até o grande produtor. E o pessoal, o produtor que visita aqui o estande da John Deere na Expo Inter, está com toda a linha disponível? Quais são as condições? Tem alguma coisa especial, preparada, especialmente para esse produtor que vem na Expo Inter? Com certeza. Nós já vínhamos nos preparando, os condicionários já vinham preparando os negócios, a prospecção dos clientes, né? Para a Expo Inter. Então, nós estamos com condições diferenciadas, condições especiais para a feira, como também na parte de financiamentos, principalmente no Banco John Deere, o banco que é o banco de montadora, oferecendo não somente a linha tradicional, que é a Finame, também o Mais Alimento, o programa MDA, pelo nosso Banco John Deere. E a gente já está da metade para o final da feira. Qual é a expectativa? O que já se observa de movimentação de negócios? Muito semelhante a 2015. Então, os agricultores vieram para a feira, estão vindo. Um outro ânimo, um ânimo mais otimista do agricultor. Ele estava com uma rentabilidade boa, ele estava com dinheiro, porém ele estava com problema de confiança. Então, a gente já percebeu nessa edição da feira que o agricultor está vindo com mais ânimo e com mais perspectiva de futuro e com vontade de fazer negócio. Obrigada pela sua participação e uma ótima Expo Inter. Muito obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, direta da 39ª Expo Inter para o portal AgroLink. Obrigada. Obrigada. Obrigada.